Fala galera, boa noite, paz, vou falar rapidamente aqui, fazer uma breve reflexão, uma reflexão rápida pra minha vida, pra tua vida, quero saudar os irmãos, todo mundo, todos os irmãos com a parte do Senhor Jesus, faz tempo que eu não faço a live, porque eu não quero fazer algo mecânico, nem assim, sem ter uma motivação especial de Deus estar falando comigo pra mim fazer, né? Palavra que eu vou compartilhar com os irmãos hoje, se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 30, né? Importa que ele cresça e que o diminua, né? Uma passagem muito conhecida, muito falada, mas que na íntegra, na prática é bem pouco vivida, né? Hoje nós vemos que o meio cristão, meio evangélico, está cheio de pessoas que querem aparecer mais do que as outras, que querem rivalizar, né? Quando na verdade, deveriam estar unindo os esforços em prol do reino, em prol das vidas que estão perecendo, em prol das pessoas que estão aí fora se perdendo. Eu quero começar falando sobre a pessoa que proferiu essa célebre frase que faz parte de um louvor, né? Do pastor de Goiânia, Deima Marques, que eu até gosto muito desse louvor, na verdade é um dos louvores que eu mais gosto, que ele cresce, que ele diminua. O homem que proferiu essa frase foi um homem que foi o homem que deu fim a uma era, uma etapa, a etapa dos profetas, dos profetas da lei. João Batista foi o último dos profetas da lei. E ele disse essa célebre frase porque ele entendia qual era o seu lugar, o seu papel. Ele entendia que o seu papel era para preparar o caminho para o Messias, conforme foi profetizado lá atrás pelos profetas. E João, ele entendia muito bem qual era a sua função. E João, ele nasceu de forma também sobrenatural, né? De uma forma que foi uma intervenção divina para João vir ao mundo. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 7. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéreo e eram avançados de idade. Então, João era filho de Zacarias, um sacerdote, e Isabel, né? João era filho deles e João, ele foi chamado para ser separado. O anjo, quando deu a notícia ao pai de João, queria ter o filho, ele disse que João não beberia, ele disse que João não beberia bebidas fortes. E isso quer dizer que João era um nazireu. Nazireu era uma pessoa separada. Assim como Sansão, assim como Samuel, João Batista também era um nazireu. e João, desde pequeno, desde novo, João mostrou um comportamento diferenciado. João, ele se separou para se preparar para a sua tarefa, aquilo que ele foi chamado para fazer. João, ele se separou. João foi para o deserto e lá ele aprendeu a palavra do Senhor, através dos manuscritos. E ele tinha uma dieta diferenciada. A Bíblia vai dizer que ele comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Algumas pessoas dizem que gafanhoto era uma planta. Outros já dizem que era era gafanhoto mesmo, torrado ou até mesmo na brasa, conforme o pessoal lá daquele, daquela região do outro lado do mundo come. Eu não tenho a informação certa, mas eu sei que João tinha uma dieta alimentar também diferenciada. João não bebia. E João foi crescendo e começou a batizar no Rio Jordão e a pregar um discurso duro. E o povo saia de Jerusalém e andava dois quilômetros, cerca de dois quilômetros, para ir ver João e ouvir o sermão de João. João pregava a favor do vento, que era para o povo ouvir o que ele estava falando. E João abalou o sistema religioso e político daquela época. João causou um reboliço no sistema religioso e no sistema político também, porque João afetou até mesmo o rei Herodes, porque João denunciou o pecado dele, que ele vivia de maneira irregular, com a esposa do seu irmão. E João foi lá e ficava expondo essa mazela, esse pecado do rei Herodes. E o rei Herodes tinha medo de João, porque João era um homem separado, que tinha o Espírito Santo de Deus. Então, quando você se separa, você se consagra para uma determinada tarefa, uma determinada missão, na verdade, você se consagra para ser um homem ou uma mulher de Deus. A sua voz, ela vai causar muito impacto. Ela vai causar impacto naquelas pessoas que estão vivendo de maneira inadequada, que estão vivendo de maneira errada. E ela vai causar desconforto. E ela vai abalar o sistema religioso e vai abalar o sistema político também. Vai ter gente que não vai gostar de você. Vai ter gente que vai achar que você é um doido. Mas, na verdade, você está pregando a palavra e vivendo a palavra de maneira que a sua voz está incomodando. Ela vai ganhar força, a sua voz. Porque, além de você estar falando algo, é importante e forte, as suas palavras contêm verdade, porque você vive aquilo que você está falando. E assim era com João. João, ele abalou o sistema religioso e o sistema político da época. E o povo achava que João era o Messias. Mas João nunca quis tomar o lugar que era de Cristo. João nunca teve essa pretensão. João falava não sou eu o Messias. Ele vai vir. E quando João falava isso, quem chega? Jesus. E quando Jesus chega, João fala, eis aí, ó, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus vem se batizar com João Batista. João Batista diz que não é digno nem de desatar as suas sandálias. João cumpre bem o seu papel. Logo, os discípulos de João vão servir a Cristo, vão ser discípulos de Cristo. André e Filipe. André, irmão de Pedro. E Filipe, de Bethsaida. Eles vão servir a Cristo. E João não se incomoda, vai. E João, ele professa essa palavra, essa palavra a qual eu li o texto dessa live, dessa noite, desse vídeo, que é João 3.30, que ele cresça e que eu diminua. Olha, gente, se a gente deixasse de verdade Jesus crescer na nossa vida e a gente diminuir, querido, a nossa vida ia ser uma vida de vitória. Pode ter certeza disso. Porque quando a gente deixa Jesus crescer na nossa vida, a gente se esvazia do nosso próprio eu. E o nosso eu é o nosso maior inimigo. O nosso eu é que acha que a gente é que faz e Deus já não faz. Que é a gente que é cheio de poder, poderosão. Não, quando na verdade nós somos instrumentos de Deus e a Bíblia vai relatar que ele não divide a sua glória com ninguém. É aí que muita gente cai do cavalo. Quando a gente se esvazia do nosso próprio eu, aquilo que a gente fazia quando estava no mundo, a gente já não faz mais. Quando a gente se esvazia, diminui e Jesus cresce, muita coisa muda. Quando a gente diminui e Jesus cresce, querido, muita coisa muda. Começa a aparecer Jesus na tua vida. Em vez de aparecer você, não importa o quão eloquente você seja, não importa o quanto você cante bem, mas quando você se esvazia de si mesmo, você diminui e Jesus cresce, querido. A luz que vai brilhar na tua vida é a luz de Cristo e pessoas serão atraídas para você. Pessoas serão atraídas para você, pessoas conhecerão a Jesus através da tua vida, através do teu testemunho. Você vai conseguir se calar diante de uma afronta, você vai conseguir não revidar palavras ruins, você vai conseguir ter um temperamento mais ameno, mais calmo, você vai conseguir ser mais tranquilo. E vai ter uma vida melhor. Então vamos deixar Jesus crescer na nossa vida, porque ele é que tem que ser o grande. Porque todo poder, toda majestade, toda glória pertence a ele, está em suas mãos. Que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que você diminua. Quem tem que aparecer é ele, na minha vida e na tua vida. Porque ele é que atrai as almas, não é você e nem eu. Quem atrai as pessoas é o Espírito Santo, é Cristo. Então que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que você diminua. No reino de Deus é tudo o contrário. Cresce quem diminui, aparece quem some, vive quem morre. É, é coisa de doido, é coisa de doido, é coisa de doido. Mas esse é o reino de Deus. Amém? Fica na paz, fica com essa palavra, que Jesus possa crescer cada dia mais na tua vida, na minha vida. Que possamos ser instrumentos vivos da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e fica na paz, querido. Amém e amém.